Olá, gente! Olá, todos! Olá, pessoal! Nos vemos! A gente que está em continuidade, né? Nós vamos aí para as regras e exercícios. Ah, professor, ao passado a gente viu sobre isso. Sim, a gente começou a ver, né? O assunto introdutório. Porque esse tempo verbal, ele é cercado de regras. Assim como qualquer outro tipo de tempo verbal, né? Então, tem muita regra para a gente assimilar. Então, acho que a gente vai ficar em umas três, quatro aulas pegando essas regrinhas, né? Devagarinho. Até todo mundo compreender bem, fixar bem o conteúdo aí na memória de vocês, na mente de vocês. Para quando a gente for fazer uma avaliaçãozinha, vocês vão estar, ó, the best cracks, né? Super cracks aí. Então, vamos lá. Retornando aqui às regras, né? Ao aprender o uso do present continuous, alguns estudantes têm dificuldades em relação à estrutura desse tempo verbal. Por que que é necessário? As orações tenham o verbo to be, mas o verbo principal terminado em ing. A gente viu isso aí na aula passada, né? Eu coloquei essa regrinha aqui de novo, porque é importante a gente estar ressaltando. Assim, é comum que alguns se esqueçam de colocar o verbo to be ou o verbo sem o ing. Porque como são duas regras, aí o que que a gente acontece? Às vezes a gente coloca o ing, não coloca o verbo to be. Às vezes coloca o verbo to be, acaba esquecendo de colocar o ing, que é o ing. Além disso, o verbo to be, ele exclui a necessidade de uso de alguns verbos auxiliares em frases negativas ou interrogativas. Então, é um pouco complexo, né? É um pouco complexo no sentido de que são muitas regrinhas que a gente tem que perceber elas dentro do uso do tempo verbal, dentro da frase, né? Só que nesse parágrafo, o que que a gente viu agora? O que que a gente pode perceber? Praticamente quatro regras. O verbo to be, o uso do ing, e além disso, você ainda tem que tomar cuidado com a possibilidade do verbo auxiliar, tanto pra frase negativa, como pra frase interrogativa. Então, só aí, ó, cinco regrinhas. O que não é fácil, né? Então, por isso que a gente vai, ó, bater bastante no mesmo assunto, pra não ficar aí nenhuma dúvida. Vamos lá. Em segundo lugar, a gente deve prestar atenção ao quê? A ortografia dos verbos que terminam em ing. Veja, é... Em que momento, né, vai ser necessário aí essa mudança. Com os verbos de uma sílaba que termina em consoante, mais vogal, mais a consoante, o que que eu falei lá na aulinha passada? Deve-se dobrar a última consoante e acrescentar o ing. Então, em verbos de uma sílaba que terminam em... Você tem a consoante, a vogal e depois a consoante de novo. O que que você vai fazer? Você vai sempre repetir a consoante e depois você vai acrescentar ainda o ing. Em palavras como stop, room, get e dig. Vamos lá, ó. Para stopping, você vai o quê? Acabar repetindo a consoante, que a palavra stop termina com a consoante, letra P aí, né? E aí você vai o quê? Dobrar, letra P, e vai fazer o acréscimo do ing. Então, para stopping, eu tenho stopping, né? Então, I am stopping, eu parei. I am stopping, eu estou parando. Então, é essa a diferença aí. Apesar de que está no presente, a possibilidade do ing, ele dá a entender o present continuous, de um tempo que está no presente, mas que ele está o quê? Se sucedendo. Ele é super atual, né? Ele acontece no presente e ele continua a acontecer. Depois, a gente tem o verbozinho run, que é correr, né? E aí, de novo, a gente vai repetir a consoante e vai ter o acréscimo do ing, getting. Depois, para a palavra dig, que é cavar, digging, né? Ah, professor, o áudio está abaixo da aula, não estou conseguindo perceber como você está falando, a pronúncia é certinha. Gente, que maravilha do século XXI, né? Vocês têm aí o Google Tradutor. O Google Tradutor, além de te dar a tradução das palavras que você desconhece, né? Você está aí com o computador, que é o quê? Copiar, colar, copia, cola. Além de você ter a possibilidade do Google Tradutor traduzir para você qual é o sentido da palavra, ele ainda te dá a possibilidade de você o quê? escutar como que essa palavra é pronunciada. Então, vocês vão ver lá que você tem o Google Tradutor, vai colocar o textinho em inglês, vai traduzir em português. Embaixo do quadro, onde está em inglês, você tem uma caixinha de som. É só clicar lá que você vai conseguir ter acesso à pronúncia das palavras. Então, não tem nenhum tipo de dificuldade. Lembrando que, como eu sempre falei na sala de aula, né? A gente tem que parar com o preconceito em relação à pronúncia, né? Porque nós somos nativos da língua portuguesa. É muito complicado que a gente consiga falar com a perfeição que os ingleses falam, né? A gente não vai conseguir, né? O nosso linguajar, nós aprendemos, como eu disse em sala de aula, os brasileiros falam para fora, né? A gente tem um outro tipo de nomenclatura na boca. Então, é complicado, né? Mas isso não impede que com quem eu e você tentamos, né? E que chegamos até a conseguir a fazer a pronúncia certa. Não tem problema se ficar com sotaque, gente. Sempre vai ficar com sotaque, tá bom? Então, não tem desculpa aí para não praticar. Bora praticar. Vamos lá. Segunda regrinha aí, ó. É certo com os verbos que terminam em W ou X. Como? Consertar. O que é que vai ter? Só o acréscimo do ING. Essas palavrinhas, apesar de terminar com consoantes, né? W ou X, elas, nesse caso, não vão dobrar a consoante. Então, você não precisa dobrar a consoante. Nessas, especificamente, quando termina com W e X, você vai simplesmente acrescentar o ING. Então, para fixe, fixe, mixe, 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 snowe, snowing. Consertar, misturar, nevar. Vamos para outra regrinha. Verbos com duas sílabas, se a última for tônica, deve-se dobrar a consoante também. Consoante, vogal, consoante, né? No caso aí da sílaba tônica, também você vai fazer a mesma coisa. Ou seja, não é só nos casos que vai terminar com consoante que você vai dobrar. Tem um caso específico que até quando terminar com a sílaba, você vai dobrar. Você vai dobrar. Só que, nesse caso, o que a sílaba tem que ser? Tônica. Se a sílaba for tônica, você vai fazer o mesmo esqueminha. Vai dobrar a consoante da sílaba tônica e vai fazer o acréscimo do ING. Como na palavra prefer, preferring. Quem é que é preferir? Como na palavra begin, que é iniciar. Begin. Verbos terminados em E. Então, a vogalzinha E. Deve-se retirar a terminação e acrescentar o ING. Então, quando a gente tiver o verbozinho lá que termina em E, eu vou o quê? Retirar o E e vou acrescentar o ING. Para make, making. Para dance, dancing. Para live, living. Para write, writing. Então, fazer, dançar, viver e escrever. Muito importante, gente, que vocês prestem atenção nesses verbos. A gente tem uma cultura muito pobre nesse sentido de saber as palavras em inglês. E uma maneira que vai te ajudar muito, te facilitar muito a aprender, fazer a construção das frases, é decorar os verbos. Decorar mesmo, literalmente. Saber o que significa make, o que significa dance, o que significa live. Porque a partir do momento em que você sabe o verbo, depois a classificação do tempo verbal fica fácil de você entender. Aí, vamos lá, mais uma regrinha. Verbos que terminam em I e E deve-se substituir a terminação por Y, mais o ING. Verbos que terminam em I e E, a gente vai o quê? Substituir a terminação por Y. Então, você tem liar, dia, para liar, lying, para dia, trawink. E por último aí, não podemos usar o present continuous com todos os verbos. Sobretudo, os verbos de estado. Porque estes não indicam uma ação especificamente. E sim, estados mentais, atitudes e emoções, existência, entre outros. Então, nós destacamos na lista seguinte, alguns dos verbos de estado mais comuns. Então, você tem aí os verbos mais comuns. Que é o quê? Agree, que é para concordar. Believe, que é acreditar. Wait, que é odiar. Have, que é o verbo ter. Hear, que é ouvir. Know, que é saber. Like, que é gostar. Love, que é amar. Need, really. Suppose, want. E etc. Então, você tem todos esses verbos. Eu te aconselho de fazer uma coisa. Ah, professora, como que eu vou decorar esse tanto de coisa? É muita coisa. Gente, copia. Tudo aquilo que eu quero copiar. Seja uma letra de uma canção. Seja um poema. Seja qualquer tipo de informação. Até uma reunião que eu vou ter, né? Ou uma lista de compra. Preciso no mercado. Se eu falar, preciso no mercado comprar tal, tal coisa. Se eu não anotar, o que é que eu vou chegar lá? A hora que eu for no mercado, vou ver aquele tanto de produto. Eu vou acabar esquecendo. Então, em tudo quanto aquilo que você vai fazer na sua vida. Se você quiser fixar o conteúdo na sua memória. Se você quiser gravá-lo. Se você quiser que ele permaneça. O que é que eu te aconselho? Sempre estar copiando. Copia. Porque através da cópia é uma maneira muito fácil de você entender. E aí o seu cérebro vai fixar esse conteúdo. Aí a gente vê aqui, ó. O próximo slide. Que são exemplos, né? Do present continuous. Na forma afirmativa. To wait. Afirme. Assistir ao filme. I am watching a film. You are watching a film. We, he, para... He, she, it is watching a film. Para we, you e they are watching a film. Gente, lembra. Sempre a gente vai estar usando o verbo to be. O complemento, né? Para I am. Para you are. Para he, she, it is. Eu tenho certeza que esse ano vocês vão saber praticar o verbo to be em todos os tempos presentes. Eu escutei muito em sala de aula. Ai, de novo o verbo to be. Sim. De novo o verbo to be. Porque o verbo to be, ele é a essência da língua inglesa. Né? Então, vamos lá. Próximo slide. Forma negativa. Na forma negativa, o que você vai usar? O not. E para o are, você vai usar o weren't. Né? Então, você tem os exemplos. I am not watching. You are not watching. You weren't watching. Lembrando que o you, você pode usar tanto no singular quanto no plural. Para he, she, it, is not. Ou we isn't. Né? Para you, they, we are. Not ou aren't. Watching a film. That's ok? E para a gente terminar aqui, a última regrinha para as frases interrogativas. Frase interrogativa, tem mais fácil que existe no universo. O que você tem que fazer? Só tem que inverter o complemento do verbo. Né? Eu não tenho I am. Para fazer a pergunta, eu vou inverter. E vou usar am I watching a filme. Lembrando que você tem sempre que acrescentar a entonação da voz. Né? A entonação é diferente de quando eu estou fazendo uma frase afirmativa. Quando eu estou fazendo uma frase negativa. E principalmente quando eu estou fazendo uma frase interrogativa. Está muito mais na entonação da sua voz, né? Como que você percebe a diferença entre uma frase afirmativa e uma interrogativa? Pela entonação. Quando eu estou perguntando ou quando eu estou afirmando. Né? Aí depois a gente tem para ir ao... Are you watching? Is he watching? Is she watching? Is it watching? Are you? Are they? E assim, consequentemente. Só para a gente terminar aqui a aulinha, eu coloquei mais alguns exemplos. Veja mais alguns exemplos do present continuous. She isn't reading at moment, so you can talk to hear. Ela não está lendo no momento, então você pode falar com ela. Is it raining? Está chovendo? Who are we watching for? I'm tired. Então nós temos aí o exemplozinho, tanto uma pergunta quanto a resposta. Nós estamos esperando por quem? Eu estou cansado. Are you working today at home? Você está trabalhando hoje em casa? Yes, I'm working today at home. Every day, né? Every day. Todos os dias a professora está trabalhando em casa. Porque nós estamos por conta dessa pandemia, né? Não tem como estar trabalhando na escola e nem em outro lugar. Lembra, pessoal? Vocês estão guardando aí? Repouso em casa? Espero que sim, né? Acho que está todo mundo um pouquinho até enlouquecendo, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, já vai ter terminado isso. Nós já estamos aí no dia 5 de maio. Se não me engano, o nosso decreto vai até dia 30, né? Nós vamos chegar lá na escola muito vitoriosos. Espero que sim. E aí, galera? Só para a gente terminar o nosso exercício aí, ó. Tem três exercíciozinhos para você completar a sequência I desse tempo verbal, ok? Ah, como que eu vou saber, professora? Volta lá nas regras, né? Vê aí, a frase é afirmativa, negativa ou interrogativa? Esse exercício ainda está muito fácil, porque são questões objetivas. Então, você já tem lá a letra A, B, C, D e E, para você saber qual marcar, né? Eu pedi para que você copie tanto a pergunta quanto a resposta correta. Então, você vai copiar a pergunta, porque tem que copiar, porque é um complete, né? Então, para que a frase fique correta e fique completa, você tem que copiar aí. Então, vai completar a frase, vai copiar a frasezinha e depois vai completar aí com o que você acha que é certo. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Prestar atenção nas regras, prestar atenção na escrita, né? Vê aí, pela escrita, já dá aí para você meio que tirar de letra o que é que pode vir a ser correto e o que é que pode não vir a ser correto, né? Igual, por exemplo, na letra A, a gente tem can't. A gente não estudou ainda sobre can't. A gente ainda não viu essa regra do can't. Então, assim, vai por eliminação, né? Eu sempre falo que essas perguntas de questões objetivas, elas são bem mais fáceis de serem respondidas do que questões explicativas, vamos dizer assim, né? Porque você vai eliminando o que pode ser e o que não pode. Depois vai restar uma, duas opções, as quais vão realmente colocar dúvida. O restante você vai ver que não tem nada a ver. Depois tem letra B, is not student e você tem o are. Depois letra C, studious e were. Letra D, studious e have been. E letra E, student used to be, né? A gente vê aí, letra E, used to be, eu vou usar o to be. Isso vai ser um complemento de eu colocar lá no meio da frase? Not, né? Então, aí, por eliminação, a gente já eliminou a letra A, já eliminou a letra E. Então, você fica aí com a letra B, a letra C e a letra D. Qual dessas três opções aí vai encaixar melhor? Essa é a questão número um. Se eu não me engano, tem questão número dois e questão número três. Então, é um exercício bem simplóriozinho, né? Eu aconselho que você copie as regras, né? A maior dificuldade do inglês, da gramática do inglês, às vezes são esses detalhezinhos das regras, né? Então, eu te aconselho que você volte lá, pra você tá percebendo quando termina com Y, o que que eu vou acrescentar? Quando a sílaba é tônica, o que que eu vou acrescentar? Quando a frase termina em Y, o que tipo de vogal que eu vou dobrar, né? E assim, consequentemente, tá? Qualquer tipo de dúvida, gente, chama a professora lá no grupo do Whats, né? Vocês têm disponibilidade dos professores, nossa. Desde quando eu acordo, sete e meia da manhã, eu já entro aqui no computador, já deixo online. O telefone também tá em todo momento, né? Com os grupos aqui, ó, disponíveis. Eu queria pedir pra vocês, gentilmente, pra vocês se atentarem, estarem participando das aulas, né? Principalmente aí os alunos de eletiva. Meu Deus! Se você tem um irmão que tá fazendo o primeiro ano, ajude os professores, né? Os alunos têm tido muita resistência nesse sentido, né? A gente necessita do material pra vocês fotografarem, pra gente comprovar que vocês estão participando das aulas. Então, assim, ajudem os professores pra dar tudo certo, pra quando a gente conseguir voltar pras aulas, ser tudo de bom e a gente não tenha nenhum empecilho relacionado a essas aulas, porque os professores estão ralando bastante, tá? E tudo isso pra o quê? Pra que você não fique no prejuízo, pra que você não perca o ano, né? Então, tem disponibilidade do professor. Qualquer coisa, é só me chamar lá no WhatsApp. That's okay? Kisses! How are you, my students? See you! Bye-bye! Bye! Tchau!